Vamos entrar em cadastro, contador, então aqui nós vamos ter a relação de contadores, se nós clicar aqui em mais, nós vamos incluir no contador, aqui a gente vai colocar o nome do contador, CPF, CNPJ, profissão, CRC, podemos botar o contato, nome, fone, celular, e-mail, que é muito importante, e aqui o endereço, CEP, rua, e aqui a gente pode marcar se quer mandar PDF para o contador, aqui no lápis, nós podemos alterar, aqui nós podemos eliminar o contador, imprimir o relatório, aqui nós podemos escanear, podemos colocar documentos por esse contador, e aqui que é a parte mais importante do sistema, no final do mês, você pode mandar todas as suas notas, NFE, NFC, então aqui eu vou botar o dia 30, para ser o mês de novembro, aqui eu posso escolher o contador, e vou clicar aqui no e-mail, o que que acontece, ele já abriu aqui o e-mail, aqui já aparece o destinatário, e aqui aparece já zipar todos esses e-mails e PDF, aqui eu posso botar mais e-mails, vamos supor que eu quero marildo.matos.com, vou def3, e vou clicar em enviar automaticamente o contador, e as outras pessoas estarão recebendo esse e-mail.